A Ítalo Brasil Produções e a Meridional FM apresentam... Sinop 50+. Oferecimento Tonelo Materiais de Construção. Pulsolaro Empreendimentos. Cicredi. Sinodete Produtos de Limpeza. E Claus Madeiras. Fala turma aíada! Sinop 50+, a série do Tchoi Bep, que tá projetando a nossa capitada, o Norton, né, Tchop? Pros próximos 50 anos, porque de velho já chega a nós, né? É, mas esses dois velhos nem vão estar vivos daqui 50 anos. Teus olhos, rapaz! Se Deus quiser sim, né, Tchop? É, como é pra explicar pra ti, querido e querida, como é que vai ser Sinop daqui 50 anos, não é nós que vamos explicar. São os convidados dessa série chamada 50+, que o Tchol, o Bep, a Meridional e todo mundo tá fazendo. E com a colaboração desses entrevistados, que nem esse que temos hoje aqui, rapaz. Hoje temos um rapaz economista aqui que vai prosear com... Carcule, é dois econômicos, dois pão duro, dois italianos proseando com um homem que entende toda economia, né? Feliciano, tudo bom, Curino? Tudo bom, tudo bom. Bom estar falando aqui. Três, então, pra sobrar dinheiro no final do nosso podcast, então. Querido, os italianos estão tão econômicos, que eu vou te contar um segredo só pra ti. Esquece esse pessoal aí. Quando nós começamos a fazer show do Tchol, Bep, nós começamos a fazer pensando nas colônias italianas. Em 20 anos de carreira, sabe quantos shows pra italianos nós vendemos? Não. Dá um chute aí. Dez. Dois. Dois? Muito caro! Muito caro! Parcelados, italianos são tão pão duro que... Tu pode notar que quando a gente proseia, a gente fala caroça, arroz, porque é pra economizar a letra. Até a letra a gente economiza um R. Mas ninguém ofereceu uma cuca, não, pra vocês? Já, salame, prós, leitão. E a gente também é um brinque também. Feliciano Azugawa, assim que pronuncia. Azuaga, Azuaga. Azuaga, Azuaga. Querido, pesquisador do Departamento de Economia da Unemate. Falo com carinho da Unemate aí, dos queridos que estão todos por lá. Economista, doutorado, mestre em Economia Industrial e Inovação, um entusiasta de programas de cultura empreendedora, sócio-investidor de empresas focadas em tecnologia e coordenador do Centro de Informações CISI, ex-diretor do Núcleo de Inovação da Unemate, comentarista econômico. Belo currículo, belos trabalhos prestados. Mas faltou uma parte importante aí, flamenguista também. Foi um prazer recebê-lo aqui. Tenho um ótimo dia. E faltou dizer também que tem alguém que manda lá, mais do que ele. É o padrão, tudo que é canto. Em tudo que é lugar, né, Feliciano? Você juntou, passou dos 20 anos, arrumou a prenda, já era. A sua vontade deixou de ser sua. É desse jeito. Deixa eu te dar um tchau pra vontade. Tchau, vontade. Querido. Feliciano, querido, com todo o conhecimento que tu tem, toda a pesquisa, todos os trabalhos prestados aqui em Sinop, como é que a gente pode imaginar, num primeiro momento, a economia de Sinop para daqui 50 anos, querido? Olha, para daqui 50 anos, primeiro a gente tem que entender que a tendência de Sinop é uma tendência absurda. A gente ficou muito assustado ano passado, quando saíram aqueles dados do IBGE, porque a gente ficou 12 anos sem informação sobre como o Brasil crescia. E quando saiu o dado ano passado do censo do IBGE, a gente entendeu que, eu sempre falava isso, mas a gente não tinha informação, não tinha número, que a gente é um país dentro do Brasil. Que tipo? Vou dar um exemplo bem prático assim. Vamos pegar lá o Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, para cada... Uma criança, um pequenininho que tem lá, você tem três veinhas. Aqui em Sinop, para cada... Um veinho, a gente tem três crianças. Então, nós somos uma cidade muito jovem. É só ir nas baladas aí, você vai perceber isso, é só ir nas universidades, você vai perceber que a cidade é muito jovem. Até no Bailhão do Bigode a gente percebe. Lá no CTG, no Bailhão do Bigode, lá no futebol lá do Barreiro, você vai ver, só tem jovem. Então, quando a cidade é jovem, a cidade vai crescer muito rápido, vai crescer mais acelerada, e tem um outro fator. Quando você é jovem, você é quebrado, você não tem dinheiro. É que nem você falou, que nem é italianado, você não tem um dinheiro para comprar uma cuca de goiabada aí no final de semana. Só que você vai começando a trabalhar, vai começar a juntar uns porquinhos lá no sítio, vai juntando uma graninha, e isso vai aumentando sua renda. Então, nossa cidade, ela vai crescer em população, que os jovens vão ter os filhos, e vai ficar mais rica também. E é para pegar assim, o Brasil é um país velho, é um país que não cresce, e é um país que ficou pobre. A gente aqui é uma cidade jovem, é uma cidade que continua crescendo, e é uma cidade que vai ficar mais rica. Então, o que esperar de Sinop dos próximos 50 anos, uma cidade maior, uma cidade com uma população com um padrão de renda mais alto, e uma cidade que deve passar ali do meio milhão de habitantes. Assim, espero se continuar nessa tendência. É uma cidade que cresce, só para ter uma noção, três vezes mais rápido que a média do Brasil. É por isso que é vorta e meia que a gente vem falar nas revistas de fora, que Sinop está sempre entre as melhores cidades em vorta para fazer brinque, né? É, o ranking lá do BG é o seguinte, quando você pega a cidade de médio porte, que é o que interessa, não é pegar as currotelinhas, pegar as vilas, você pega a cidade de mais de 100 mil habitantes, nós somos a quarta do país que mais cresceu população. Olha lá, homem! Só que melhor, quando você pega a região, aí pega as vilas, pega as cidadezinhas do entorno, nós somos a primeira, a primeira de conglomerados urbanos. E só para dar um número, a gente é a primeira, Sinop, e você pega lá em terceiro, está Camboriú. Aí quando você vai comparar os dados, é surreal. Só para dar um exemplo, Sinop, em 12 anos, aumentou 100% o número de casas. Nós dobramos, era uma cidade, 12 anos atrás, nós temos duas cidades, 12 anos depois. Se eu pego lá a região de Camboriú, de Itajaí, aquela região, a cidade aumentou 30%, nós aumentamos 100%. E a tendência nossa é continuar aumentando. Só para dar um número assim, a gente fala de boom, de construção, prédio subindo, agora tem prédio para tudo que é lado. Antigamente, os prédios eram sobradinhos, agora prédio aqui é torre, tem umas torres bonitas que estão chegando. O pessoal falou ali que tem 100 prédios praticamente em construção e pelo menos 60 em análise, rapaz. Em análise. E aí vou dar um número, a gente cresce 4.4% em população. Sabe o que é isso em número de pessoas? 9 mil pessoas por ano. Ou seja, estamos fazendo o fio que está... 9 mil pessoas por ano chegando em Sinop, 9 mil pessoas são três Feliz Natal, são duas Carmen por ano. Então, nos últimos dois anos, deve ter aumentado de 18 a 17 mil pessoas aqui na nossa cidade. 15 mil pessoas, para dar um exemplo, é 5 mil novas moradias que demanda, é uma demanda real, que muita gente fica perguntando assim, a gente está passando por uma bolha especulativa, é um boom, é gente que está fazendo especulação. Eu falo, pessoal, se chega todo ano 9 mil pessoas, são 3 mil residências novas que têm que ser construídas todo ano só para absorver a população nova que chega. Então, essa cidade assim é surreal. Uma dessas empresas que eu tenho contato fez um mapeamento de quantos imóveis foram construídos ou teve aquela extensão, sabe aquela churrasqueirinha para fazer lá o costelo no final de semana? Foram 50 mil novas construções nos últimos três anos em Sinop, de casa nova ou de extensões das casas que já existiam. Isso em metros quadrados dá 4 milhões e meio de metros quadrados. Em grana, que é o que interessa para quem trabalha na construção, material de construção, areia, pedra, são quase, são 4 milhões e meio, são quase 15 bilhões de reais em construção civil. Por isso que a cidade é essa máquina de emprego, essa máquina de prédio, é máquina de empreendimento, de condomínio, de corporação e de empresas de fora chegando. É para aquilo que farta pedreiro. Esses dias, eu vou contar uma história para vocês meio rápido aqui. Porque tu fica toda hora misturando. Mas fica quieto. É emoção, é emoção. É que tu merece. Esses dias, um conhecido meu, entraram os bandidos lá na casa dele e sequestraram ele. É para tu usar esse negócio aqui, o Marcelo falou, chamado microfone. Esses dias, um amigo meu, entraram os bandidos na casa dele e sequestraram ele, a mulher dele e os pedreiros que estavam fazendo uma obra lá em porta. Verdade. E o rapaz ficou desesperado, deu parte na polícia porque a mulher acha outra. Agora pedreiro, a dificuldade é... E daí... Estou com medo de morrer em mão ou não? Para tu ver a falta, homem de mão de obra. Falar em mão de obra? Deixa eu te pedir uma coisa, Feliciano. Eu tenho um neto lá, ele está mais ou menos com uns 12, 13 anos, ele tem 1,85m mais ou menos, branco igual uma lesma, ele é torto. Eu acho que a próxima geração eles vão vir com membrana, que eles só usam os dois dedos assim e dizerem, não, não, eu estou aqui, estou de boa, não sei o quê. Sabe o que me preocupa com esse boca de chuteira? Essa turma que vem de fora, eles vêm qualificados. E aí, essa cidade dos próximos 50 anos, como é que uma íngua igual a esse meu neto tem que se preparar para não ficar para trás? Ele é meio quarta-feira, então. Mas é... Parece um morcego, eu só vejo ele de dia, dormindo de dia. Mais parado que saci em esteira, né? A orelha dele chega a ser torta, de tanto ficar deitado no sofá assistindo televisão. Primeiro é isso, a cidade que cresce oferece oportunidade. Só que a gente tem que fazer esse link. A gente está formando quem e para quê? Porque quando começa a olhar para o futuro, a gente está falando de Sinop do futuro. O que é Sinop atual hoje? É a cidade de serviços, a cidade focada em educação, em saúde. Nós viramos a capital de negócios, de serviços, lá do Pará, do sul do Pará até Nova Mutum. 80% dos nossos voos hoje são para São Paulo. Quatro anos atrás era 80% para a Vazia Grande. Hoje nós somos uma cidade conectada com São Paulo e não mais com Cuiabá na questão de transporte. Chupa a concorrência! A gente tem que se atentar a isso também. E fica mais fácil para você trazer gente qualificada. E o futuro de Sinop, eu vejo o seguinte, serviços vai continuar gerando muito emprego. A agricultura, que é o nosso combustível, a nossa economia, só que agora está surgindo a agroindústria, a agroindústria da energia, está chegando o SAF, que é a famosa querosene, a querosene de aviação sustentável também. Ô, desliga o gimidão aí, rapaz! Então, como é que a gente vai preparar? Esses meninos estão saindo da escola, estão saindo da universidade, a gente tem que preparar essa turma para essas demandas. O cara tem que ser bom em tecnologia, em agricultura de precisão, tem que ser bom em engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, essa automação dessas indústrias, só que a coisa está meio descasada. A gente vê hoje muita gente sendo formada para profissões do passado, profissões ligadas à burocracia, à indústrias que praticamente desapareceram, e as indústrias novas, quando não acha, ele vai trazer o cara de São Carlos, vai trazer o cara de Curitiba, vai trazer o cara de Maringá, e aí os nossos jovens vão ficar lá encostados no sofá, no YouTube, no joguinho, e as vagas vão sendo preenchidas por outras pessoas. Então, a gente tem que fazer esse casamento do que a cidade vai demandar e o que a gente está formando. Portanto, não adianta ter uma cidade com oportunidade se tu não se oportuniza também, capricho? Fica só no tigrinho aí, tigrinho para cá, triguinho para lá, triguinho para lá, esses dias, vou contar para vocês, tem um amigo meu que era só trigrinho, 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 o dia inteiro, veio o trigrão e levou a mulher dele embora. Ó, abre os olhos, vamos estudar e se qualificar, né, para aproveitar as oportunidades. Tá engraçadinho. Aí ele ficou antenado. Claro, homem, mas capaz que não, homem. Deixa eu te falar, a losartana tu toma cedo, não é? Tu tá misturando remédio da pressão com pinga, tu vai morrer, louco. Ô, Feliciano, o pessoal fala, tem essas brigas aí, a capital do agro, não sei do agro, eu acho que é uma grande bobagem, na minha opinião, e tu que é estudado muito mais do que nós, esse negócio de Sinop ter uma vocação de comércio, ser uma referência regional, beleza. Como é que fica essas outras cidades em volta? Cada uma vai encontrar uma vocação econômica, ou o que que a gente pode esperar da cidade vizinha dos próximos 50 anos? Tem cidade que se destaca por alguma especificidade, vou pegar um exemplo, Lucas do Rio Verde vai virar praticamente um entrepoço logístico, que lá vai chegar a ferrovia Fico, tá chegando também a ferrovia estadual daqui a 8 anos, então ali vai ser o polo logístico dessa nossa região. Sorriso, é a capital do agro. Karma com sorriso, aqueles são brabos. Eu sei, uma vez eu tirei uma foto quando tava aquela briga dos aeroportos, aí tinha um lagartinho, um jacarezinho na frente do aeroporto de Sinop, eu tirei um retrato, aí tá escrito aeroporto, o João Figueiredo de Sinop, mandei nos grupos de sorriso, escrevi assim, chupa gauchada, o aeroporto de vocês não tem jacaré. Cara, eu ouvi tanta bobagem, eles pegam na parte. Eu ajudei a xingar ele pra vocês terem uma ideia. Mas tem coisa que quem saiu na frente vai acabar atraindo os investimentos das cidades próximas, não tem como. Por exemplo, aeroporto, não tem pra você ter três aeroportos num espaçamento de cem quilômetros. Aeroporto tem que ter escala. Shopping center tem que ter escala. Uma escola de artes tem que ter escala. Você tem que ter um número mínimo de pessoas, senão a cidade não comporta. Quando saiu aqueles dados do IBGE de Sinop, tudo que é fundo de investimento, franquia, começou a olhar pra cidade e falar assim, opa, se São Paulo não cresce, se Rio Grande do Sul não cresce, eu vou pra onde? Eu vou pra onde cresce. Onde que cresce no Brasil hoje? Norte de Mato Grosso, Goiás, parte de Goiás, aquela parte de Catalão, Jatair, Rio Verde, Sul da Bahia e algumas regiões de Santa Catarina, algumas regiões isoladas do Sul e Sudeste. Tirando isso, só cresce onde tem fronteira agrícola. Só que qual que é a grande vantagem de Sinop? Por que Sinop é muito mais atrativo? Sinop não tem só agricultura, Sinop tem a balada, Sinop tem a universidade, Sinop tem cultura, Sinop tem um monte de cinema, isso atrai jovem. Então o jovem que veio lá de Cláudia, ele vem estudar aqui, ele não quer voltar. O jovem que veio de Nova Mutum ou veio lá de Progresso, ele vem pra cá, ele começa a ter uma vida cultural, ele começa a ter uma namoradinha, ele quer fazer o consultório dele aqui, ele faz o pai e a mãe investir num terreno aqui na cidade, porque depois os pais quando ficarem mais velhos querem uma cidade com melhor estrutura. Então cultura, balada, parques, é o motor que diferencia a cidade das nossas concorrentes, das nossas vizinhas. E aí faz com que a gente drene os jovens dessas cidades. Mas no caso Sorriso vai continuar sendo importante e vai encontrar o caminho dela. Vai continuar sendo muito importante, assim como o Lucas, do ponto de vista de exportação e do ponto de vista logístico, Sorriso e Lucas tem essa base, mas Sinop, ela desenvolveu as outras pernas do tripé. Sinop conseguiu desenvolver a agroindústria, principalmente agora da energia, e conseguiu desenvolver os serviços. Mas que Sorriso e Lucas vão continuar tendo essa importância da logística, principalmente para exportação, exportação de carne, exportação de grãos, exportação de proteína, agora vai ter querosene de soja que está sendo feito pela Caramuru em Sorriso, com certeza vai ser a base. Mas o Médio Norte de Mato Grosso em si é um, eu falo que é um outro país no Brasil. Terminar essa parte da cidade aí, eu posso ficar tranquilo com o meu sítio na Estrada de Carmem ou vai emendar tudo Sinop e a Santa Carmem? Se a gente continuar crescendo quase 10 mil pessoas por ano, um belo dia vai emendar. Lascou. Vai acabar meu sossego. Um belo dia vai emendar. Um belo dia seu sítio vai ter uma torre lá do lado da sua plantação de couve lá e dos seus porquinhas. Hoje Sinop e a Carmem é três músicas, vai diminuir para duas ou para uma música. Você vai estar emendado, homem. Daí, quando que tu... Daqui a pouco vai ser a região metropolitana. O metrô daqui a Carmem, já pensou? Um VLT. Ô, Feliciano, tu falou... Não, enchei da BOM. Tu falou o negócio das agroindústrias, das firmas grandes. Hoje nós temos a Empasa, por exemplo, que é uma baita de uma firma grande aqui em Sinop. Vem outras para cá, tu acha? Vai vir outras para cá porque a gente tem uma coisa que o mundo inteiro. Veio esses dias aqui em Sinop, o presidente da Boeing do Brasil, ele falou, olha, vocês estão felizes da vida porque vocês têm o agro, mas vai chegar a indústria da energia, que é a querosene, que é o etanol, porque você compete numa outra mega indústria que é combustível e energia. Então, a gente não era produtor de energia há uns anos atrás. Hoje nós produzimos o etanol, que é baratíssimo. Todo mundo coloca a querosene lá no Fusquinha, lá no Corcel, para dar as voltinhas. É mais barato. Só que vai chegar a demanda também por querosene de aviação no futuro. Então, essa agroindústria que não existia, ela vai continuar crescendo muito aqui em Mato Grosso. Mato Grosso é o maior produtor de querosene, de etanol do Brasil. Em breve vai começar a produzir querosene também e a gente vai continuar bombando. Biodiesel, etanol e querosene de aviação. O avião tocado a soja e milho, homem? É uma coisa surreal, mas esse é o futuro. E até eu já escutei a frase de alguns colegas meus economistas, que falam assim, olha, vocês podem virar a Dubai do combustível verde. Que tal? Que tal? Eu tenho uns camelo aqui, homem. Imagina? Eu sempre quis ter um camelo. Eu quero um avião tocado a xicareta de galinha, homem. Daí sim eu vou dar um avião. Ô, Viniciano, nós estamos num ano político e nós temos que cuidar onde é que pisa, mas não muito também, que nós temos liberdade ainda, pelo menos até aqui, de pensar e se expressar. Qual os erros que os políticos cometeram até aqui? Não estou falando especificamente de pessoas do município. O governo, o governo, sim. Qual os erros que os políticos cometeram nesses 50 anos do ponto de vista da economia e que eles não devem cometer nos próximos para, no mínimo, não atrapalhar? Olha que coisa engraçada. O Mato Grosso só virou o que virou porque foi abandonado. Tem até uma matéria famosíssima da Economist de 2010 falando, os gaúchos, eles falam, inclusive, os gaúchos lá em inglês, que os gaúchos deram certo porque o governo abandonou. Porque o governo trouxe, esses caras que foram pioneiros, são heróis, porque eles vieram para cá com uma promessa de produzir mandioca para virar etanol do pró-álcool, depois deu errado no café com dinheiro do governo, muita gente foi quebrando, aí depois o pecuário deu problema no sal mineral, depois deu problema na madeira, foi uma tentativa e erro e sempre o governo lavava as mãos. Só que nessa tentativa e erro, você vai criando o quê? Resiliência. E vai criando casca. E geralmente, cidades, quando você traz muita gente de fora, essas pessoas são mais propensas a risco, são mais arrojadas e são mais empreendedoras. Imagina o que vem aqui no décado de 70, meio da flesta amazônica, com malária, sem energia, para tentar uma indústria nova. Então, isso foi um caos. Então, o governo atrapalhou muito lá, mas também ajudou porque a gente foi aprender, foi criando casca. O que ele atrapalhou recentemente? Não da infraestrutura. O empresário é que é bom, o Sinal Pencil é bom em fazer negócio, ele é bom em buscar oportunidade, é bom em fazer a cidade crescer e sair das crises. Só que você tem que ter internet que funciona, você tem que ter energia que não queima sua geladeira, você tem que ter estrada onde você pode viajar para a capital e não ficar com medo de bater de frente num caminhão. Então, a infraestrutura sempre foi um gargalo. No momento que a infraestrutura começa a funcionar, é que nem você ter um time de futebol e aí, ó, o time treino na buraqueta. De repente, você dá um campo, você dá um nutricionista, um fisioterapeuta, você dá a iluminação adequada, gramada, que o cara não torce o pé, o jogador voa. E assim, isso não é a mesma coisa. Na hora que você arruma a infraestrutura para o estado de Mato Grosso, estrada, energia, água, ponte, as coisas voam que nem um jato. Bem dito, bem falhado, é igual um amigo nosso que falou uma vez, o velho Galvão lá da Portóxia, ele falou que os caras que deram certo aqui no Mato Grosso, e você já lembra até hoje, eram aqueles que não tinham nem dinheiro para comprar passagem para voltar de volta para o sul. Então, aqueles que estavam mais lascados do que aqueles que estavam lascados foram os caras que endureceram o pelo e fizeram a coisa acontecer. Esses caras que desenvolveram o plantio direto, esses caras que conseguiram fazer fixação de nitrogênio, esses caras que desenvolveram o espaçamento do milho, esses caras que adaptaram sementes, esses caras que identificaram como criar uma cultura para uma região semiada que não existia no mundo, a agricultura tropical. Então, esses caras são heróis e a gente tem que lembrar isso o tempo todo, que se não tivesse essa turma aí, lá, que ralou pelo lá atrás, a gente não tinha hoje aeroporto, a gente não tinha shopping center com cinema duas da tarde, a gente não tinha um monte de café para tomar mocassino de menta hoje, que tem um pessoal que é meio frescaiado, sofisticado, frescaiado, pizza de rúcula com tomate feco, essas coisas ali. Isso, então, graças a essa turma aí, que nem você falou do Galvão falando sobre isso, a gente tem o que a gente tem. E justiça seja feita, já que estamos falando de política, eu tenho uma opinião pessoal, tu pode gostar ou não gostar, que é teu direito, eu acho que de governo do Estado, nós tivemos três que revolucionaram essa parte de estrutura, que foi lá atrás o Dante, o Blairo e esse que está aí agora, o resto é tudo vaca de presépio, só cumpriram o protocolo. O que essa turma fez, antes do Dante, nós íamos viajar lá para o sul, o pessoal falava, mas as onças como é que estão? Nós meio que tínhamos vergonha da placa de Mato Grosso. O Blairo fez as bobagens dele, mas a parte de estrutura, de estrada, levou a estrada para as fazendas dele? Levou, mas levou para os outros também, dividiram a conta, está tudo certo. Esse outro aí, no começo, a turma queria matar ele, que ele aumentou tudo o seu imposto. E hoje estão batendo parva. Então, assim, pelo menos dos últimos 30 anos, uns 10% salvou. Se os outros conseguirem fazer um pouquinho melhor com essa média, estamos numa boa, né, filho? E a cidade explode. Onde eu estava vendo lá umas mensagens que eu recebi uns amigos meus lá do sul, falou, ah, mas aí não tem logístico. Falei assim, olha, deixa eu te explicar um negócio. Aqui dá para acordar hoje, aqui na minha casa, dá para você tomar um café, pegar o voo da manhã, ir para São Paulo, fazer reunião da tarde, meia noite eu volto para casa, com o voo de rotina. Direto. Dá para você sair de manhã daqui de Sinop, e 5 da tarde você está na Flórida. Eu falei assim, isso é inimaginável, coisa de 10 anos atrás. Antes, para pegar um ônibus daqui, para tentar chegar em Cuiabá, na década de 70, meu sogro fala que daqui até lá no Paraná demorava às vezes sete dias. Se você não ficasse travado ali no Rio Verde, e tinha que vir patrola para tirar o carro. A Flórida é muito longe de Santa Carmen? O que eu vou dizer, né, que eu não sei. Eu não conheço. Tem umas partes que é melhor para o lar, que os homens muito estudados assim, e a gente fica meio... Enfinado. Ô, Feliciano, a parte de educação, amigo velho, como é que a economia e a educação deve andar nesses próximos 50 anos aqui? Primeira coisa, Sinop é uma capital universitária. Isso está bem claro. Sinop tem uma capital universitária e isso é um papel absurdo para a economia. A gente achava que para fazer a cidade crescer, eu tinha que trazer indústria, trazer emprego. Você gostaria de morar em Cubatão? Hum. Trocaria Sinop por Cubatão? Eu conheci. Trocaria Sinop por Várzea Grande? Eu não trocaria. Também não. Então, hoje, o que os economistas descobriram? Você quer a felicidade acelerar, crescer? Melhora a qualidade de vida e dá oportunidade de educação, porque você atrai os jovens de toda a região. Só para dar um número assim, lá na Unemate, a gente fez um mapeamento lá, quase 50% dos nossos alunos são de outras cidades e de outros estados. 50%? 50% dos alunos que entram todo vestibular. Então, esses jovens vêm para cá, eles se estabelecem e ficam. Mas aí tem um problema. A universidade, às vezes, ela não está formando porque o mercado precisa. O mercado está falando de robótica, estamos falando de internet, estamos falando de programação, estamos falando de drone para agricultura, estamos falando de genética e, às vezes, eu estou formando o cara lá para dar carimbada em papel. Então, uma coisa que a gente está fazendo, a universidade está fazendo aqui é se aproximar do mercado para ver qual é a necessidade real da Impasa. Qual é a necessidade real das cooperativas de crédito que estão chegando aqui em Sinop? Esse monte de incorporadoras de Camboriú, de Santa Catarina que está chegando aqui, de São Paulo. O que eles estão querendo do nosso engenheiro civil? O que eles querem do engenheiro eletricista? Então, é aproximar essa turma, deixar o curso muito mais aplicado porque, senão, vai ficar um monte de gente com diploma, mas no sofá lá com a orelha fazendo calo. O adio do lambaio, homem! Olha, e eu te digo que isso ali faz a diferença porque eu mesmo, uns anos atrás, né, quando o quê? Não tinha tudo essas modernidades hoje ali. Eu fui lá para São Paulo, lá que me levaram, que é a primeira vez, e eu tentei passar um cheque lá. Tu acreditas? Os caras não aceitaram o meu cheque lá porque não me conheciam. Aí, passei, fui passar o cheque aqui em Sinop, também não aceitaram, mas daí porque me conheciam, entendeu? Mas daí agora que tem as cooperativas de crédito, as coisas de em volta, aí agora já tem um cartãozinho e eu ando para cima e para baixo. Eu vou te internar. Por quê, homem? Eu juro que eu vou te levar para o Paulo de Tarso, lá em Cuiabá. Eu estou na frente de um economista, homem, eu tenho que ter esse papo de economista para economista. De economia, homem. Claro, né? Estou te entendendo. Você não usa o Pix? É, estou impressionado. Agora, agora estou no Pix, agora. Agora só dá o Pix. Agora, ô, não vai ganhar, não. Mas é Pix com mensaginho ou sem mensagem? Não, não, não. Eu sei, né? Até quando vão tirar um retrato de nós, agora não é mais X, agora é Pix. Aí tem que ficar saindo, cabocou na velha, lá nas orelhas de faceira. Feliciano, para nós terminar a prosa, economia e cultura. Tu falou um pouquinho disso ali. Nos próximos 50 anos, dá para trabalhar e ganhar dinheiro em Sinop vivendo do entretenimento que nem dois loucos que estamos aqui na frente? Dá e isso vai explodir. Isso vai explodir porque Sinop está chegando, está passando de 200 mil habitantes e muitos empreendimentos culturais. Eu tenho uma colega, professora Carla, que só trabalha com cultura. Ela fala que o consumo de cultura é quando você chega no mais alto desenvolvimento da sociedade. Porque aí não é mais comprar carro, comprar picanhas. Você quer consumir cultura, quer consumir dança, música, entretenimento, teatro, arte. E isso faz melhorar a qualidade de vida da cidade e se torna atrativo para as pessoas. Porque hoje, se a Empaz está com dificuldade de trazer um engenheiro ou o Neymar está com dificuldade de trazer um professor, eu falo para ele, vem para Sinop, eu tenho um aeroporto bom, aqui tem cinema, aqui tem peça de teatro, aqui tem escola de violão, aqui tem escola de bateria para o seu filho, tem escola boa. Então, cultura, ela está intensificamente linkada. Só que cultura tem que ter escala, ela tem que crescer. A nossa sorte é que a gente está crescendo. A gente está crescendo e como está chegando muita gente de fora, eles começam a gerar essa demanda por esse tipo de consumo. o cara está chegando e ele compra o apartamentinho dele, compra o carrinho dele, a motinha, mas ele quer que o filho vá no cinema no final de semana, quer assistir uma peça. E outra vantagem, ficou mais barato para trazer as coisas de fora, tanto para comprar equipamento, para fazer parcerias, para viajar, para levar os shows para fora também, porque a gente tem um aeroporto mais acessível. Então, isso é um grande potencial para Sinop dos próximos 50 ou 100 anos. Temos no lugar certo e na hora certa. A gente viajei em Vorto, um monte de lugar ali com o padre Feliciano e há uns 15 anos quando nós íamos a fazer show para fora, a turma falava mas anda onde esses loucos? Mato Grosso, lá só tem onça, não sei o que. Hoje não, hoje é a hora que nós vamos nesses lugares ali fazer show, os caras falam ó, Sinop, de sorrisos, os caras, é os caras da tocha, é os caras do agro, é os caras que tem ali. Coitadilhos, mal sabedinho ali. Faz muito sentido isso que tu está falhando, querido, porque assim, até uns 15 anos para trás o pessoal falava assim, ó, vocês estão crescendo, vocês têm que mudar para Cuiabá, para Campo Grande ou para São Paulo porque daqui a pouco vocês não vão conseguir fazer as apresentações. Querido, nós estamos em um lugar hoje com uma mobilidade que nos permite ir para qualquer canto a qualquer momento. Então, nós somos muito gratos a Sinop e a todas as decisões políticas, administrativas, empresarial e comercial tomadas aqui porque nos favorecem absurdamente para fazer o que nós fazemos. Amigo velho, fica à vontade para as tuas considerações finais ali. Só para fechar uma coisa que eu lembrei, tem uma galera de economia que fala que assim, você quer fazer a cidade crescer e ser rica, desenvolvida, você tem que ter pessoas criativas, que até eles falam da economia criativa. Então, quando você traz gente criativa para um lugar e deixa elas se misturarem, por isso que é bom ter café, ter parque, ter evento, a cidade ela explode porque não é a indústria. O cara que vai fazer a indústria ele é criativo, o cara que vai fazer o entretenimento ele é criativo. Então, é isso que a gente deve fazer. E agradecer também, porque eu acho que eu também tive a sorte de ter sido escolhido por Sinop, ter caído aqui no momento certo, na hora certa e poder, como todo mundo aqui nessa sala, estar contribuindo também com a cidade. E agradecer também para quem fez toda essa história desses 50 anos de ter ajudado a cidade ser o que ela é. A gente tem que deixar, acho que o nosso agradecimento e a nossa homenagem também nesse programa. Obrigado, querido, que tu veio participar aqui da nossa programação e bora para os próximos 50 num oferecimento dos dizimistas deste podcast. Obrigado a todos os nossos patrocinadores que estão aparecendo na tela aí. Obrigado a Meridional junto com o Tio Aibep que estão fazendo isso. Obrigado também aos queridíssimos amigos da Jovem Pan, nossa co-irmão de oferecendo também ter seus comentários lá, tá bom? Obrigado, sucesso e que daqui 50 anos nós esteja aqui pelo menos nossos filhos e nossos netos prosianos. Com certeza. Valeu! Um abraço, tudo bom! Um abraço, tudo bom!